Ora, no Mãos à Obra desta semana vamos fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente. No caso, e para ti também Carlos, temos um roupeiro. Às vezes lá em casa há um roupeiro que não se usa, que não é preciso. Neste caso aqui, especificamente, temos um quarto pequenino que vai ser transformado em quarto de abejo. Ora, e tenho aqui um roupeiro pequenino. Eu não preciso deste roupeiro para arrumação, neste caso. E então decidi aproveitá-lo, ou reaproveitá-lo, transformando-o num pequeno fraldário. Não é? Boa! Boa! Fica aqui um espaço contido, quentinho, para mudar as fraldas aos bebês. A mim pareceu muito bom. E para isto o que é que vamos fazer? Temos aqui este roupeiro. Temos isto. O que é que vamos fazer, Carlos? Vamos tirar esta trave central. Vamos tirar estas prateleiras. Sim. Vamos pintar o interior todo de branco, o teto, as laterais, e aquelas gavetas e aquela prateleira de baixo. Tudo branquinho. Ok. Vamos pôr um papel de parede na parede de fundo. E depois, vou-te mostrar. Olha, o papel de parede que eu trouxe do Le Roi Merlin é este. Vamos pôr lá no fundo. Tem um tom amarelado, quentinho. Lá está. É uma cor que dá para se... Rapaz ou rapariga? Segura aí, por favor. E depois, trouxe do Le Roi Merlin este tampo, que é de pinho, porque eu escolhi este especificamente porque é um bocadinho mais profundo e eu precisava dessa profundidade para aqui. Veio previamente cortado o tampo e três ilhargas. Então, só para quê? Para montarmos aqui, no fundo, uma prateleira com três ilhargas. É sempre nas ilhargas e posamos o fraldário em cima. Então, se explicares tudo, a única coisa que eu tenho que fazer é começar a trabalhar. Mãos à obra. Uma das partes mais chatas da transformação deste roupeiro num fraldário é retirar este papel de parede. Para tal, vou-vos dar três hipóteses que nós costumamos usar para remover o papel de parede. A primeira é usando um produto próprio que se compra e que se aplica. É muito rápida e eficiente. A segunda é usar a própria cola que serve de colagem, aplicamos e ela descola aquele papel que lá está. A terceira, e a mais económica, é usar água quente, que é o que nós estamos a fazer neste momento. Leva um bocadinho mais tempo, mas é eficiente à mesma. Bom, as laterais já estão coladas à parede. Agora vamos colocar o tampo e depois, no fim, vamos colocar mais uma, uma peça a meio. Para quê? Para quando colocarmos peso em cima, o tampo não arquear. Bora lá Carlos! Bom, não se esqueçam de que como a madeira está virgem, há necessidade de tapar os poros e dar-lhe um primário. Neste caso estou a usar um primário que é uma sub capa acrílica, de maneira que a vedar toda a madeira e depois aplicar a tinta à cor. E aí